Eu sei que vocês devem estar xingando a gente aí, pessoal, não vai ter investigação hoje, correto? Porque essa semana deu tudo errado pra gente aí, uns contratempos pessoais da equipe e pra quebrar o galho meu carro deu problema também. Então atrasou tudo, então a gente foi gravar, foi quase mais no meio da semana aí, então não deu tempo de editar. Mas não foi uma gravação qualquer, pessoal, foi um lugar que faz muito tempo que a Kid Boy tá esperando, que foi um manicômio mal assombrado, pessoal, um lugar gigantesco, assustador, aconteceu muita e muita coisa lá, beleza? Então pra não deixar vocês sem nada, eu vou soltar um teaser hoje, né, da investigação, que infelizmente só vai no ar semana que vem, eu sei que vocês aí vão entender, beleza? Então dia 16 às 19 horas, semana que vem, o vídeo vai estar no ar. Fiquem aí com um super teaser da investigação semana que vem, beleza? Pessoal, fui! Fiquem aí com um super teaser da investigação. Fiquem aí com um super teaser da investigação. O que é isso? 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 O que é isso?